Ao mesmo tempo, às 23 horas e 30 minutos que o marginal assaltava o frentista de um posto em Sarandi, um indivíduo de revólver em punho invadiu e roubou este posto de combustível em Maringá, localizado na Avenida Pedro Taxi, Jardim Alvorada. Do caixa do estabelecimento, o bandido levou uma quantia em dinheiro não divulgada. As imagens das câmeras do circuito interno da loja de conveniência mostram a ação do ladrão, que após roubar o estabelecimento, se evadiu tomando rumo ignorado. A queixa do roubo já foi registrada na 9ª Subdivisão Policial de Maringá e a Divisão de Furtos e Roubos começa a trabalhar na tentativa de identificar e prender o ladrão.